Eu já trabalhei num lugar que a estrutura, o esquema de trabalho era o seguinte, eu trabalhava o período e ganhava pelo período fixo. Fosse o paciente, não fosse, chovesse, fizesse sol, terminasse a endo ou não terminasse. Nesse período, vamos supor, ou de manhã ou à tarde, eu atendia cinco pacientes de endo, né? E intercalava urgência. Então, realmente, era uma vida absurdamente corrida. Eu quase tive um burnout, né, de trabalhar esse período, mas lógico, teve a sua função, teve a sua bagagem, um baita de um aprendizado em inúmeros sentidos. E tá tudo bem a gente trabalhar em condições que ainda não são, aquelas que a gente, nossa, você não trabalhar no ideal não tem validade, lógico que tem validade, uma baita validade. Você poder fazer o melhor que você pode com aquilo que você tem em mãos, dentro da estrutura, dentro do modelo de trabalho, enquanto você busca, né, modelos que estão mais em sintonia com o que você acredita e tudo mais. Isso daí tá perfeito, né? É a vida, eu falo isso daí, é a realidade. Especialmente, eu não acho que nem que seja só da odontologia, isso daí é de qualquer área, né? É evolução. A gente vê um progresso contínuo, não existe uma mudança, não que não existe, né, mas a chance maior é que é a mudança aqui de um ponto aqui pra um outro ponto ali mais à frente, né, muito positiva, num modelo muito mais interessante que você gostaria. Essa mudança, ela vai acontecendo aí, né, do que você faz no dia a dia, certo? Não é um raio que vai dar de um dia pro outro, o negócio vai mudar totalmente. São as pequenas coisas. Então tá tudo bem, eu trabalhava nesse modelo, nesse esquema de correria, tinha, né, uma estrutura que tava distante daquela que eu gostaria, tinha um material básico ali pra fazer uma linha do manual e tudo mais. E o retorno financeiro que eu tinha nesse lugar, ele era, obviamente, muito aquém daquele que eu gostaria. Ele tinha o que de apelo pra mim naquela época? Pô, é fixo. Eu ganho, o paciente vem, não vem, faz chuva, faz sol, tá lá. E eu, era uma época que eu tava pagando o curso e tudo mais, ai meu Deus do céu, como que eu vou ficar sem um fixo? Então, ao mesmo tempo que eu tava descontente já, porque eu tava já entrando num ponto de esgotamento, já tava um tempo nesse modelo, entrando no esgotamento emocional, no esgotamento físico, e aí o financeiro, você fala, pera lá, o financeiro não tá quase que nem fechando a matemática aqui, eu ficava ali, né, maquinando a possibilidade de encarar, então, uma vida no consultório, né, encarar ali um atendimento de um paciente particular. Eu falava, caramba, se eu atendesse um paciente, uma endo de molar bem feita aqui, ó, sessão única, às vezes, porque no consultório eu posso fazer meu agendamento, períodos maiores, usar essa velocidade que eu comecei a desenvolver aqui nesse lugar e aplicar no consultório, fazer uma endo em sessão única e receber um valor X que equivaleria, sei lá, dois, três períodos de atendimento nesse outro lugar. Só que, né, ao mesmo tempo que vinha essa ideia, vinha esse plano, tinha algo que me segurava bastante, que me bloqueava. E é isso que eu vou compartilhar com você aqui hoje, se você é profissional aí que tá, né, às vezes nessa transição, seja de um lugar fixo que você recebe, que você quer ir pro consultório, seja que você tem o consultório, mas que você atende o paciente de convênio e às vezes fica com aquele receio, como que eu vou abrir mão do convênio, como que eu vou começar, né, caprichar, fazer meus atendimentos particulares, será que é possível? E aí, o que eu vou compartilhar com você foi um ponto que eu cheguei, né, talvez tenha sido um principal, uma principal tomada de consciência que me trouxe muita clareza do que eu precisava fazer a seguir, que é o que que tava me segurando? Aí, pode ser que muitos de vocês respondam assim como eu respondi na época, eu falei, ai, caramba, o que me segura é que eu não sei se eu vou ter paciente, né? Não que não seja ali, né, uma realidade, depois captar pacientes, enfim, aí é outra história, mas era o que ficava ali me bloqueando, ai, meu Deus do céu, como que eu vou abrir mão do negócio que eu tenho que certeza pra abraçar a incerteza de não ter pacientes? Só que eu não me contentei ali só com esse pensamento, eu aprofundei esse pensamento. E a hora que eu fui me perguntando, né, os porquês, fui respondendo, na verdade, fui me dando soluções de, pera lá, esse é o problema de não ter paciente? Não, mas dá pra fazer isso, dá pra fazer aquilo, aquele outro. Então, todas as soluções possíveis de como eu teria pacientes, até mesmo assim, ó, primeiro eu não vou começar trabalhando no meu consultório, vou trabalhar no consultório do colega que já tem o fluxo, então vai, né, soluções. Até que eu cheguei num ponto, assim, de pegar e olhar pro espelho e falar assim, cara, o que tá me segurando, o problema aqui, não é que não vai ter paciente, não é o medo de não ter paciente. Essa é a história que eu estou me contando, é uma justificativa, é uma justificativa da pior espécie que tem, que é a justificativa plausível, né, porque a justificativa plausível, ela é tão bem aceita que ela tem uma chance gigante de te manter naquele mesmo lugar empacado. Então, a justificativa plausível é que não teria pacientes. E qual que eu cheguei à conclusão que era a justificativa, o motivo, né, não a justificativa, o motivo real, e que tava me trancando ali, né, tava me mantendo como se fosse uma algema ali, eu tivesse acorrentada naquele lugar, era o receio de que realmente eu tivesse pacientes. Como assim, cara? Como que eu podia ter receio? Meu medo era ter pacientes. Meu medo era que tivesse pacientes. Se tivesse pacientes ali no consultório, tivesse pacientes, se eu tô saindo de convênio e indo pro particular, é que tem esse paciente particular. Por quê? Porque no fim da história, por trás de tudo, eu ainda não estava segura o suficiente pra bancar, sabe, um atendimento de consultório, pra bancar um atendimento particular. Não porque eu não tivesse preparada, isso é outra questão, mas eu não me sentia confiante, são coisas diferentes. Tecnicamente, você tá preparado é uma coisa, você ter confiança e segurança que você é capaz de executar aquilo, se sentir capaz, e não é ficar repetindo pra você mesmo que você é capaz, mas vir de dentro, nessa segurança sólida, falar assim, ó, peraí, banco aqui, eu mereço esse atendimento particular, sim, eu sei que eu tô entregando, esse era o grande X da questão. E é por isso que eu tô compartilhando com você, pra que você possa parar aí, não que esse seja o seu caso não, tá? Tô contando aqui exatamente um pedaço da minha história, e que pensando esses dias me veio, né, deu esse estalo, veio, falei, caramba, acho que eu nunca compartilhei essa ideia aqui, e foi um motivaço aí que me deu um gás, né, pra dar um próximo passo, porque eu falei, opa, pera lá, o problema é esse aqui, o problema que eu tô vendo é que no fim da história, se tiver paciente, o que eu vou fazer? Por quê? Porque ali naquele esquema que eu tava trabalhando, do fixo, saca só essa, como é que era a história? O paciente, ele sentia a dor quase que antes, durante e depois da consulta, né? Infelizmente, mas era a bagagem que eu tinha, era o conhecimento que eu tinha, o paciente tinha a dor antes, ele chegava com dor, tava tenso, sentava absurdamente tenso, duro na cadeira, sentia a dor, a hora que encostava a broca no dente, sentia a dor, a hora que encostava a lima no dente, né, no canal, tava, ou seja, era todo momento complementando um pouco a anestesia, e tentando me virar do jeito que dava, pra seguir naquele atendimento, nada fluido, nada nem perto do que eu faço hoje, e era aquela coisa truncada, e depois que terminava a sessão, que era um alívio, assim, né, dos dois lados, eu fui no olhar do paciente, que era um alívio pra mim, né, aquela respirada diferente, um alívio pra ele, e aí, logicamente, com uma medicação intracanal, porque jamais que tinha terminado numa sessão única, fosse o que fosse, nesses termos, né, numa sessão totalmente truncada, o paciente ia pra casa, pô, a chance desse paciente depois, ou ligar, ou voltar, né, ou mandar mensagem, ou tá dia seguinte lá, né, pra eu ter que encaixar, porque se dito desse paciente tava com dor pós-operatória, era uma chance absurda, né, acontecia muito, muito mesmo, e na época eu não tinha nem ideia exatamente do, não, ai, por que que o paciente, não tinha, nessa clareza que eu tenho hoje, olhando pra isso, e compartilhando aqui com você, porque se você estiver passando isso, você pode parar e olhar se é algo possível, então o paciente sentia dor o tempo inteiro, voltava já nervoso pra sessão seguinte, já ficava meio desconfortável na cadeira, aí na dita da, sei lá, terceira sessão que eu falava pra ele que ia obturar, ele já chegava ali decorado, né, então hoje termina, né, aí já dava aquele gelo extra, é, hoje termina, e aí no final daquela sessão, que parece que você falou que você vai terminar pro paciente, acontece alguma ziquezira do universo, e aí, sei lá, um sangramento no final, ou qualquer coisa, o cone, você vai medir, o cone não desceu nada, e a sessão tá acabando, e aí você pega e fala pra aquele paciente que chegou assim, né, já no limite da paciência dele, né, sendo o paciente, e aí você tem que ir no final da sessão, engolir seco, olhar pra ele, e falar assim, então, a gente ia terminar hoje, só que eu vou precisar de mais uma sessão, e aí você olha pra olhar, você não sabe se o paciente tá ali, tá frustrado, se ele tá desapontado, se ele tá com raiva, se ele tá assim, né, sem rumo na vida, porque realmente não é fácil, né, a gente olhando pelo lado do paciente, nessa situação não é nada fácil, nada fácil estar nessa posição, e lógico, né, então, tudo isso daí, como que isso me deixava segura, pra depois eu falar assim, opa, pera lá, vou bancar um atendimento sim, aqui no consultório, vou bancar sim, atendimento, sair do convênio e ficar no particular, como é que é, então, esses pontos, né, esse pré-operatório, esse trans-operatório, esse pós-operatório, são pontos que acabam contribuindo muito, construindo muito a nossa segurança, ou a nossa falta de segurança, a nossa falta de autoconfiança, né, são pontos que interferem, influenciam, então, né, numa situação como essa, né, se você pegar e parar pra olhar, né, como eu parei pra olhar, o problema não era que, eu achava que eu não fosse ter pacientes, mas o problema que eu sabia, de uma certa forma, que ele, né, os pacientes poderiam, eu ia ter que correr atrás, ia ter que captar, enfim, de uma forma ou de outra, eu trabalhar no consultório do colega, um tempo, enfim, e o momento os pacientes iam aparecer, e aí que tava o meu maior medo, certo? Mas aí a hora que você toma consciência do seu medo, toma consciência de qual que é realmente a questão, que às vezes tá te segurando, tá tipo uma algema ali, te algemando no lugar que você acredita que você esteja hoje, e você já não tá satisfeito, já não tá alinhado com o que você deseja, né, você tem poder em mãos pra falar assim, bom, então o que que eu preciso fazer, se o problema é esse, o que que eu preciso fazer, o que que eu posso fazer pra criar essa confiança, pra tá preparado, pra daí sim pegar e bancar, falar assim, bom, agora vamos lá, né, eu já posso tomar a decisão de partir pra um consultório, ou partir pra preparar minha saída do convênio, e por aí vai, tá certo? então eu tô só compartilhando mesmo minha história com você, espero que sirva pra você aí, de alguma forma, né, te ajudar aí nessa logística, dessa mudança, né, toda mudança tem, é, os seus desafios, tem as suas turbulências, esperar que exista, você esperar um momento ideal da vida, pra, enfim, investir em alguma coisa, aplicar em alguma coisa, investir em você, pra falar, ai, agora é o momento, olha, perfeito, ideal, condições normais, temperatura e pressão, pro poder, né, dar um passo a mais aqui na minha vida, e fazer uma endodontia mais perto do que eu gostaria, e ter mais retorno com isso, em todos os sentidos, pessoal, financeiro, né, de reconhecimento, se a gente esperar esse dia ideal, muito possivelmente, ele nunca vai existir, e essa frustração, ela vai ficar aí, né, corre o risco dela ficar aí, de uma maneira bastante, ruim, e desnecessária, né, afinal de contas, a gente que já se formou ali, ou tá se formando, né, profissional de odontologia, a gente sabe o quanto que a gente luta pra chegar ali, até ter aquele CRO na mão, né, até pra falar assim, poxa, eu tô aqui, né, com o boleto do meu CRO pra pagar, poxa vida, quanto de história que já não teve até aí, e por que que eu tenho que parar aqui, por que que eu não sou merecedor aqui do próximo passo, tá bom, então faço muitos votos de que você, é, consiga sempre dar esses próximos passos, tenha sempre coragem, é, pra assumir esses riscos, né, pra investir na carreira, aí no momento que for necessário, não é um momento que tá tudo belezinha, não, possivelmente naquele momento que o negócio tá mais ali, turbulento, que seja exatamente aquele momento que você mais precisa, tá certo? agradeço a sua companhia aqui, se você puder deixar o like nesse vídeo, pra saber que a gente tá aí ajudando, se quiser compartilhar sua história, deixar aqui no comentário, é sempre bacana você ver o quanto que às vezes de compartilhamento, a gente pode trocar experiências, e aprender aí com a experiência dos colegas, economizando anos de vida, e sem sombra de dúvidas, se você quer uma ajuda aí, muito mais direta, pra te economizar mesmo anos de vida nessa trajetória, você pode contar comigo, convido você aí a se inscrever no nosso curso de controle de dor em endodontia, original Endo Lovers, o link pra você poder fazer a inscrição, tá aqui na descrição desse vídeo, vou adorar mesmo, eu sou super entusiasta de quem tá assim, que é aquela pessoa que fala assim, caraca, eu não tenho nem ideia de como é que eu vou fazer, mas tá aqui, minha coragem pra eu dar esse passo, e eu tomei a decisão de estar num lugar melhor na minha carreira, aí pode contar comigo que a gente vai estar junto ali, num passo a passo, te colocando num lugar cada vez melhor aí dentro da endodontia, e dentro também da sua vida de forma geral, a gente nunca desvincula, não tem como falar assim, olha, eu tô péssimo aqui, bem longe de onde eu gostaria na minha carreira, na endodontia, e minha vida pessoal tá maravilhosa, muito difícil isso acontecer, né gente, então tá tudo muito alinhado, a gente tem uma congruência entre as coisas, então pode contar comigo aí se você quiser, eu tô aqui, só você fazer sua inscrição e a gente se vê lá em breve, tá certo? Um grande abraço, um grande beijo, obrigada pela companhia, que seja um excelente dia, uma excelente semana pra você.